Ó, esse eu tenho, esse é o primeiro, galera, não é? Olha, olha, é, olha o gão. Eu não saio da P40, meu amigo, não tinha arma e ganhava da P40. Esse é o primeiro, ó lá. Segundo, eu tenho. Terceiro. Eu tenho. Gostar dessa bolsa pra caramba, mano. Gostar pra caramba dessa bolsa aí. O quarto agora. Mano, o Haki adorava usar essa roupa. Deixa eu ver se eu tenho. Ô, tá, na escuta aí. Gostar o dia aí, mano. Moral. Também tem, né, esse? Sexto, novembro de 2018. Mano, 2018! Nós tá em 2020, indo pra 2021, mano. Olha só, mano. Também tem. Não gostei muito da bolsa dessa aqui, achei muito grande, mano. Eu acho que eu tenho todos, mano. E eu vou tirar a certeza com vocês agora. Eu acho que eu tenho todos. Eu acho que eu tenho também. Esse é o do bonezão lá, do chapéu. O que o Jordan usa, né? Esse é o bravo, esse é o bravo. Olha lá. Uh! Bravo, 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 bravo. Mano. A pena eu tenho é o bravo. Isso é muito. Isso aí, mano. Olha lá, mano. Pelo. Esse aí eu tenho, será? Ah, tem. É o Kla? Tá de Kla ainda. Galera, teve uma propaganda enganosa. Quase ninguém percebeu isso, velho. Da Garena. Mano, aquela foi enganosa. Eu caí também, mas eu falei, não. Deve ser mentira isso aí, né, mano? Em uma skin. Vamos ver quem sabe aí. Teve uma skin, mano, que eu vou tentar achar aqui pra vocês verem. Mano, que não podem fazer isso aí, né, cara? Chega na hora, não é nada daquilo, né, mano? Eu gasto dinheiro pra caramba nessa skin aí. Vamos ver quem sabe aí. Uma skin que foi mentirosa. Ah, já acertou já, palhaço. Mano, clickbait total, mano. Mentira, mentira. Joga. Lá na propaganda, que o cara jogava granada nela. Jogava granada na skin. O cara lá do lado, bobo, ele nem fazia nada, pô. Uma skin que não leva dano de granada. Aí você vai jogar, você vai testar, o cara te matou. Mano, deu uma raiva, mano. Não pode isso aí, tá ligado? Não pode, tá ligado? Esse jeep é brabo, hein, meu amigo? Ave Maria! Mano, qual que quiser, né? Como é que trampo fazer esse trampo, hein, mano? Não! Fala, o jeep tá morrendo mais que o trem, babado. E aí você vai jogar, mano. Vá pulgatório! Vá pulgatório! Isso eu também tenho. Isso aí é meio duvidoso, mano. Sabe eu tenho. Ó, tem, tem. E esse do chifre aí eu não tenho chifre não, não tem não, esse eu não tenho não. Tô brincando, não faço isso não, não faço isso não. Esse é só tem. O LOL que faz muito isso aí quando vai entrar o personagem, né mano? Os do LOL é top também, mano. O LOL é top, top, top. Poxa, pegou a VCS pra matar o próprio amigo? Primeira coisa, mano, nunca você vai pegar uma arma e mirar num amigo, num cara do seu lado pra testar, mirar. Necessário. Essa máscara é a do Turzinho, o Turzinho só usa esses capacita aí. Queimou. Ave Maria. É um Pantera? Ah, tá! Tá bom, é o traje. Aaaaaaah! A coisa é meio macabrão assim, mas mano, é brabo, né? Queimou. Merra, Fênix! Gravou o Bandeirão. Que beleza esse aí mano? Tem. Eu não sei se tem, tem esse também, tem esse. Tem esse também. Qual que era esse, cara? Eu tenho lá. Muita mala, né? Vai lá e puxa uma carna 98. Se ele vai relembrar o primeiro passo, ele vai relembrar o primeiro passo. Ai, eu deixo ele queira, galera. Eu deixo ele queira esse aí, ó. E aí, Rian, estamos junto, Rian. Eu diria que essa é a próxima saída. É, eu tô pressentindo uma treta. Ó, amanhã é frio, hein, mano? Ó, tem marido. Ó. Caramba, 27 passes já, cara. Ah, não, é o dia 27 de agosto, né? Nem lembro. Não, é o 27. É o 28 passes já, mano? Mano, 36 passes tem? Caraca, mano. Três danos de passes, então. Acho que eu tenho um todo, galera. Ah, não. Ai, ae. Ah, é o dança, tá bom. Tem um pass que é meio que pop, tá ligado? Ai. Coitado, câmera, o que ele tem aqui? Tá um mito aí, hein? Caramba, bati até na... Ave Maria, bati até na alma. Ave Maria, bati até na alma do cara. Aí é o passe de elite, hein? Gostou do vídeo? Deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, os passe de elite, todos os passe. Até eles que batem na alma. Brabo, brabo. Meu Deus, velho. Tchau, tchau.